Salve Gamer, tá começando mais um Jogax, eu sou o Theo e hoje nós vamos falar dos rumores que andam circulando na internet sobre a E3 de 2018 da Microsoft. Se você nunca ouviu falar, a E3 é uma conferência onde as empresas de games apresentam os principais produtos que estão em desenvolvimento e fazem o lançamento de consoles, periféricos e é claro, os jogos. Então, bora lá! Mas antes, se inscreva no nosso canal e habilita o sininho, porque é ele que vai te avisar quando nós lançarmos novos vídeos e pode comentar à vontade porque a gente está sempre respondendo. Andam circulando rumores que um novo Paypal deve ser anunciado. Como sabemos, a Microsoft fechou o estúdio responsável pelo game, a Lionhead Studios, mas como ainda detém os direitos da franquia e qualquer um de seus estúdios poderia estar desenvolvendo, Então, esse é um boato bem forte. O que deixa mais intensificado ainda é que a desenvolvedora do Forza Horizon, a Playground Games, está procurando por diversos profissionais para trabalhar em um game AAA, Mais especificamente, um RPG, olha lá, de mundo aberto. Além disso, um Twitter de Don Williamson, ex-desenvolvedor da Lionhead, deu a entender que ele descobriu o estúdio que estava fazendo a continuação de Fable, E que era uma escolha bem interessante no ponto de vista dele. Este tweet foi escolhido, é claro, mas um fã questionou o Don, e a resposta dele ficou aí nesse print, e é bem interessante. Olha só, Alessio pergunta se o estúdio é de Brighton ou em outro lugar do Reino Unido. E na resposta, é dito que em Brighton, não há ninguém que possa lidar com uma tarefa dessa magnitude. Então, muitos sites afirmam que essa declaração deixa claro que o game está em produção no Reino Unido, E o único estúdio de porte para fazer isso, é justamente a Playground Games. Isso aí, essa mesma que está desenvolvendo um novo projeto de nome Wisdom, que é um RPG, de muito aberto, muita coincidência, né? Outra previsão interessante é referente a um dos carros-chefes da Microsoft, o Halo. Se a gente lembrar, o Halo 5 Guardians foi lançado em outubro de 2015, E como a franquia sempre dá um espaço de mais ou menos 3 anos, Esta é uma previsão quente para 2018. O que vai reforçar ainda mais isso, é uma vaga divulgada no LinkedIn, Onde o estúdio procura por um diretor criativo, olha lá, apaixonado por Halo, E que tem experiência em VR. Será que teremos um Halo 6 com realidade virtual? Ou apenas será um spin-off Halo VR? Bom, deixa as previsões aí nos comentários que a gente quer muito saber o que você está pensando. Se tem um jogo que todo fã de Xbox e da Rare está esperando, É um AAA de Battletoads. Mas normalmente, o que acontece é uma aparição especial em outro jogo como foi em Killer Instinct. Dessa vez, o rumor surgiu com uma informação no site do compositor David Wise, Onde, nesse pequeno rodapé, aparece escrito 20 barra 20, novo projeto musical. Bom, essa informação é bem fraca. Nós aqui do canal acreditamos que Battletoads vai sim aparecer na E3. Mas não como jogo, e isso a gente fala mais tarde. O usuário do Reddit, que possui uma certa credibilidade após acertar a E3 de 2016 na Microsoft, Mencionou que o novo Perfect Dark está em produção. Não se sabe muito sobre o jogo, apenas que deve mudar a jogabilidade para a terceira pessoa E está sendo desenvolvido pela Rare, junto com um estúdio menor, o qual não se sabe o nó. Outro boato que anda circulando aí, é que a Microsoft está desenvolvendo um novo jogo de corrida, Mas não é um concorrente do Forza não, meu amigo. E sim, um game estilo Mario Kart, no qual será possível utilizar avatares. Esse rumor faz bastante sentido, pois a Microsoft já teve um jogo nesse estilo, Que foi o Kinect Joyride. E ainda, com a reinvenção dos avatares, me parece que é uma ideia bem fortalecida aí, Que pode aparecer na E3. Quem sabe não aparece aí um Forza Avatar. É, realmente não ficou muito bom não. Deixa o pessoal da Microsoft dar o nome, né? Recentemente, foi divulgado um contrato de colaboração entre a Microsoft e a Nintendo. O que exatamente isso quer dizer? Nós não temos ideia da extensão e dos jogos que estão envolvidos. A grande suposição é de que o Battletoads, esse mesmo galera, que a gente comentou anteriormente no vídeo, Deve aparecer na conferência da Nintendo, como DLC para o jogo Super Smash Bros. Agora, a grande pergunta é, qual será a contrapartida para a Microsoft? Outra suposição que a gente pode fazer, é que o Minecraft recebeu um DLC temático do Super Mario. O que pode acabar acontecendo, é que esse mesmo DLC seja lançado no Xbox One. Mas, é só suposição. E se você for pensar em DLC por DLC, até que faz sentido. Bom galera, estamos chegando no fim do vídeo, de rumores. E eu achei interessante lançar um desafio para vocês. Deixem nos comentários aí, as suas previsões. Tudo aquilo que você acredita que vai se transformar em realidade, nessa E3. E quando terminar o evento, a gente pode ver quem acertou mais. Combinado? Então, até o próximo vídeo, não deixa de comentar. Tchau!